Fazer o que se eu virei? Comentário entre as bandida e a disputa pra entrar na minha vida até chegar a incomodar Cê sabe sua amiga quer poucas contigo, porque ontem cê tava comigo Mas não se sente e não vai se iludindo porque daqui a pouco ela que vai tá Mas se for pra mim tem que ser no sapato, tipo xixi eu tô tranquilizado Me sinto cachorro te atrai, e pra mim se quer pouco eu quero é mais É assim que nós faz, prepara a armadilha, dê suas garrafas pra te instigar O bico verde é minha carta na manga, o suficiente pra me te fisgar E o resumo vai ter que constar, eu sei que o seu pai vai me condenar Mas você insiste em me procurar, vem você e suas amigas e se joga pra cá Vem vem, pode vir que tem mulher É o DK que tá chegando, as piranha gamando Sabe que eu tô com cash, e vem se jogando pra mim Eu tô junto com a banca, 4 litros de lança Se quer entrar na dança comigo, é assim Atendi o meu pedido, seque isso sem compromisso Eu só preciso disso, e o resto tanto faz É sem perder as tia, o que eu quero é putaria Pode chamar as amiga, que os amigos satisfaz É o DK que tá chegando, as piranha gamando Sabe que eu tô com cash, e vem se jogando pra mim Eu tô junto com a banca, 4 litros de lança Quer entrar na dança comigo, é assim Atendi o meu pedido, seque isso sem compromisso Eu só preciso disso, e o resto tanto faz É sem perder as tia, o que eu quero é putaria Pode chamar as amiga, que os amigos satisfaz Fazer o que se eu virei? Comentário entre as bandida e a disputa Pra entrar na minha vida até chegar a incomodar Cê sabe que sua amiga quer poucas contigo Porque ontem cê tava comigo Mas não se sente, não vai se iludindo Porque daqui a pouco é lá que vai tá Mas se for pra mim, tem que ser no sapato Tipo xixi, eu tô tranquilizado Meu instinto, o cachorro te atrai E pra mim, se quer pouco, eu quero é mais É assim que nós faz Prepara a armadilha, dessas garrafas pra te instigar O bico verde é minha carta Na manga o suficiente pra mim te fisgar E o resumo vai ter que constar Eu sei que o seu pai vai me condenar Mas você insistir em me procurar Vem você e seus amigos e se joga pra cá Vem, vem, pode vir que tem mulher É o DK que tá chegando As piranha gamando Sabe que eu tô com o cash E vem se jogando pra mim Eu tô junto com a banca Quatro litros de lança Se quer entrar na dança Comigo é assim Atendi o meu pedido Seque isso sem compromisso Eu só preciso disso E o resto tanto faz É sem pederastia O que eu quero é putaria Pode chamar as amiga Pode chamar as amiga Que os amigos satisfaz É o DK que tá chegando As piranha gamando Sabe que eu tô com o cash E vem se jogando pra mim E vem se jogando pra mim Eu tô junto com a banca Quatro litros de lança Quer entrar na minha dança Comigo é assim Atendi o meu pedido Seque isso sem compromisso Eu só preciso disso E o resto tanto faz É sem pederastia O que eu quero é putaria Pode chamar as amiga Que os amigos satisfaz Paz, 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 paz Amém.